A MOLLY A MOLLY, para mim, representa a inspiração maior. E, portanto, estar aqui no estúdio onde ela gravou é uma sensação incrível. Que destino, oh mal lição. Mandem-nos meu coração, um do outro assim perdido. Para mim, o fado é a melhor forma de me expressar, de expressar aquilo que eu sinto. É a intensidade da vida, é o lado intenso da vida, é tudo o que a vida tem. É o retrato de um povo, não é? É a nossa forma de cantar a vida. A matéria-prima do fado são as emoções. O fado é misterioso. E isso dá um encanto de fado que a gente não sabe definir o que é um fado. Tu sentes, se mexer contigo. Ah, é porque gostas, não é preciso perceber. Uma boa amargura, uma amargura boa. Porque o fado não é para se perceber, é para se sentir. E aí